Música Um salve pra galera que acompanha meu canal, aqui é Renan Rangel, espero que esteja tudo bem com vocês E o vídeo de hoje o pessoal está bem nostálgico, vamos lembrar aqueles brinquedos feitos a mão Que a gente mesmo fazia, com objeto que a mãe ia jogar fora, a gente encontrava alguma coisa na rua Tudo pra gente era diversão, papelzinho do salve aqui hoje Vai pra tia Zefa, a Enivalda, que são inscritos fiel aqui no canal E também o Elcimar e sua esposa Cate, então sem mais delonga, bora pro vídeo E as crianças de hoje, acostumadas a brinquedos sofisticados e eletrônicos, nem imaginavam que seus pais e avós usavam para brincar no tempo de infância As crianças da década passada, a maioria das vezes, não podiam contar com presentes caros E até mesmo presentes baratinhos, os pais não tinham condição de comprar Então eles improvisavam, achavam algum objeto que a mãe ia jogar fora Usavam sua criatividade, até mesmo objeto encontrado na rua e tornava aquilo uma grande diversão Carrinho de lata, era só pegar uma lata, fazer um furo na tampa e outra no fundo pra passar o barbante Enchia de areia e pronto Alguns incrementavam, colocavam várias latas aí pra fazer de tamanho grande Tipo um trem vindo aí, um carrão gigante, um caminhão Hoje, pneu parado, pessoal, só dá dengue Ah, pneu parado é dengue Antigamente, a criança dessa é rolando que esse pneu postando corrida Fazia percurso com dificuldade, era todo mundo correndo que nem louco esse pneu aí Olha o smartphone aqui, olha o smartphone aqui Ah, meu pai, o telefone de latinha Né, pessoal, esse aqui, né, servia de telefone Mas tinha que o barbante ter que estar bem esticado Senão não funcionava, não pegava, dava interferência É, meu filho, o bagulho funcionava mesmo Moleza fazer, hein, moleza fazer com o filho aí, final de semana, com o sobrinho Dá pra brincar, pessoal, é só querer, é só querer Empinar pipa, pessoal, sempre foi uma brincadeira barata Né, sei lá, tava baratinha a pipa, a molecada dava pra fazer Né, mas caso a gente não tinha habilidade pra fazer a pipa Né, não tinha muita habilidade A gente fazia o que? A capucheta É, com folha de jornal ou uma folha de caderno Era bem simples Era uma espécie de pipa Que não precisava de varetas Nem cola, nem nada Né, bastava dobrar e cortar o jornal de uma forma certa Né, e colocar a rabiola Que o negócio voava mesmo, pessoal Era só correr e dando linha que o negócio voava Tinha que ter a lata, né, pra gente enrolar a linha E a gente sempre batizava, né Soltava toda a linha da lata E colocava o nome da pipa Minha pipa chama tal A vez que eu esquecia de amarrar a linha na lata no final Soltava da linha a pipa embora Meu pai do céu Boneca de milho É um pouco mais antigo, mas é um sucesso aí com as crianças da roça Né, espiga de milho se transformava em bonecas, né Agora a gente sabe pra que que serve esse cabelo aí que tem no milho, pessoal É pras crianças mesmo brincar, né Porque é o cabelo da boneca Tinha que ter esse cabelo aí Pé na lata Esse aqui era legal, pessoal É facinho de fazer, pessoal A gente não pode deixar essas coisas morrer Faz aí com o filho, com o sobrinho, meu pai do céu Olha aí, vai apanhar a criançada pra andar Né, hoje em dia Ai, vai torcer o pé, perigo Vai torcer nada Vai cair dessa altura que ninguém morre não, pelo amor de Deus Olha o carrinho, pessoal Que chique o carrinho Latinha de óleo na frente, ó Janelinha Tudo bonitinho Leva areia Que que é isso? Ó, molequinho, levantando a ponte aqui, ó Tô ouvindo até o barulho do motorzinho do carrinho Olha isso aqui, pessoal Esse aqui tá milhão, ó A mãe vai morrer, vai quebrar E o molecado tá nem aí Ó, que alegria Eu felicidade de ver essa cena, olha Ó o carrinho aqui, outro também, improvisado Que bonitinho Ó, dá pra brincar até com tampinha de garrafa Pedrinha, pessoal Jogar pra cima Olha lá que legal Né, joga uma Daqui a pouco já joga a outra Pega a outra Duas na mão Meu pai do céu Olha esse aqui Foguete, mano O molequinho tá em Tapanubi aqui, ó Tá indo pro espaço Imaginação dele A bonequinha de novo aqui, ó De milho Ó, bola de meia Ah, não tem bola Pega a meia Vamos fazer uma bola Olha a menininha aqui, pessoal Olha o que ela tá fazendo Ela mesmo fazendo Que coisa linda Olha, foi uma peteca Olha que bonita a peteca Olha ela já brincando com a amiga aqui, ó Se divertindo Olha esse joguinho aqui Esse joguinho é cara Que é o da estrela Feio caseiro, ó Furou a garrafinha Colocou os palitos Olha o vai e vem, rapaz Quanto que é o brincado Esse vai e vem aqui, ó Caseiro Fácil de fazer, ó Que é o momento de pai e filho Junto aqui, pessoal É a chance, né E a criança vai dar valor Por esse brinquedo aqui Por mais simplinho que seja Ela vai dar valor Porque ela ajudou a fazer Feio junto, né Ela vai dar valor, pessoal Pode ter certeza disso aí E esse foi mais um vídeo aqui Do canal C3N Retro Espero que vocês tenham gostado Pessoal Que bateu um papo aqui com vocês Que reclama muito Que as crianças ficam no celular No videogame Mas é uma oportunidade, pessoal Papai e filho Fazer brinquedo junto Será que uma criança De 4, 5 anos Vai querer fazer junto, né Ah, mas não quer, pô 4, 5 anos Acho que quer sim, pessoal Fala um telefonão Grande lata aí Pra ver se Sai a voz mesmo Pra brincar Fazer junto com a criança Eu acho que dá certo Fala um teste aí Com o filho Com o sobrinho, pessoal Deixa que vocês comentem aqui Né Que isso é exato disso aí Então pra quem já é inscrito Deixa aquele like Quem ainda não se inscreveu Seja bem-vindo aqui, pessoal O canal C3N Retro Muita nostalgia E tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fui